Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. A Bíblia, 14 de março a 18 de março, capítulo 80, segunda-feira, 14 de março Josué prepara uma surpresa para Aruna. Salmão promete voltar para buscar Raabe. Josué comemora a primeira Páscoa na Terra Prometida. Acã e seus filhos tentam enganar o Senhor. Capítulo 81, terça-feira, 15 de março Josué reúne os Levitas e os guerreiros para anunciar a tomada de Jericó. Salmão não tolera o ciúme de Jéssica. Os guerreiros hebreus se preparam para a batalha. Com a Arca da Aliança, os hebreus se aproximam da cidade reinada por Mareque. Capítulo 82, quarta-feira, 16 de março Os hebreus chegam a Jericó. As trombetas tocadas pelos Levitas agoniam os inimigos. As muralhas começam a ruir. O soldado mascarado observa o embate. Merodach desafia o Senhor e tem seu destino selado. Capítulo 83, quinta-feira, 17 de março Raabe diz estar honrada em se juntar aos hebreus. Josué e Caleb fazem novos planos de conquista territorial. Mara humilha Raabe na frente de todos do acampamento. Josué se declara para Aruna. Capítulo 84, sexta-feira, 18 de março Salmão e Melquias iniciam nova missão na cidade de Aí. Raabe e sua família ganham uma tenda própria. Salmão consegue informações importantes sobre o inimigo, mas acaba correndo perigo devido ao comportamento de Melquias. Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeito a alteração de acordo com a edição das novelas.